Já é a segunda vez Que você arruma a mala Dizendo que vai embora Que o motivo nunca fala Eu não mando você ir E nem peço pra ficar Se quiser ficar que fique Mas se quiser ir que vá Mas se você for eu arranjo Ou pra no mesmo dia A nossa cama não fica fria Porque sozinha eu não vou dormir Você nem sabe o quanto te amo E te quero bem Mas saiba também que não falta alguém Que queira lhe substituir Música Aqui você tem de tudo Que precisa uma mulher Tem carinho e tem conforto Só não tem o que não quer Por isso pense bastante É tudo que eu lhe peço Saiu da porta pra fora Eu não aceito regresso Mas se você for eu arranjo Outra no mesmo dia A nossa cama não fica fria Porque sozinha eu não vou dormir Você bem sabe o quanto te amo E te quero bem Mas saiba também que não falta alguém Que queira lhe substituir Que queira lhe substituir E te quero bem Que queira lhe substituir Que queira lhe substituir